Música Senhor Motorneiro, o Bom de Alegria vai dar uma parada em Vila Isabel, Bairro onde nasceu o poeta Noel Rosa e há muitos anos residência de um outro famoso ator, dublador, comediante, Orlando Drummond, que é nosso convidado de hoje. Estamos aqui na prazível residência do Orlando Drummond, mais conhecido popularmente como Seu Peru, nesse ambiente tão agradável. Então eu vou já perguntando, Orlando, em que rádio você começou como contra-regra lá para os ídolos de 1942? Fui lá como contra-regra realmente, o rádio teatro naquela época era o que é novela hoje, era a briga da Tupi com a Rádio Nacional, com as novelas, programas humorísticos, que eu depois passei a fazer, programas humorísticos. Comecei primeiro como contra-regra há quatro anos, depois através do Paulo Graceno, que foi ser diretor de rádio teatro da Tupi, aí nós começamos a fazer uma coisinha ou outra lá, um programinha humorística ou outra, até chegarmos ao dia de hoje e depois de tantos personagens que eu fiz nos programas humorísticos, eu vim cair agora em 89 com um que apagou tudo, que é o Seu Peru. Você tem doces lembranças dessa época, não? Muito doces, foi ótimo, maravilhoso. Fiz muitos amigos, muitas amizades que até hoje perduram, graças a Deus. Você fez cinema, não? Fiz cinema com Oscarito, fiz cinema com Anquito, fiz com Chico Anísio, fiz aí uma meia dúzia de filmes, não fiz mais isso. Aquele tempo das chanchadas, não é? É, o tempo das chanchadas. Eu participei de muito, foi o rei do movimento, não é isso? Com Anquito foi o principal, que eu tive uma atuação mais permanente, mais segura. Mas o demais foi tudo satisfatório, me deu experiência. Nessa sua carreira brilhantíssima e eclética, nós sabemos que você ganhou notoriedade com o personagem do Seu Peru na escolinha do professor Raimundo, certo? Certo. Quem criou esse personagem? Você mesmo? Como foi essa história? O personagem por si só já se recomenda, que ele era atirado às coisas, era só fazer uma mulher. Eu tinha alguma experiência que na Rádio Tupi eu fiz, não é isso? O Lúcio, o Granfino, escrito pelo Antônio Maria, fazia conversações com os ouvintes e tudo mais, eu já tinha alguma experiência no fato. O personagem mais sacudido. Pois é, e não era para eu fazer o personagem quando ele foi criado à escolinha. Mas o rapaz que ia fazer, parece que era um estudante de medicina, ficou envergonhado de fazer uma coisa, não tinha mais isso. Os artistas não têm que escolher papel, não é isso? Então eu peguei e fui em frente. Fui em frente fazendo lá o Seu Peru. Chegou na hora de gravar, chama o fulano aí. Ah, ele foi embora. Puxa, eu já estava de saída. Aí o Chico Anísio diz, chama o Drummond, chama o Drummond aí. Então chama o Drummond. Lá eu fui fazer o Peru de cara logo. Já foi assumindo a personalidade do Seu Peru. Aranha, você que é um grande policial e é da Irmandade. Diz para essa cachorra que eu não sou um pitbull, eu sou uma púdol. Mas na realidade, quem criou esse nome, Seu Peru, foi você mesmo, foi a produção? Foi a produção do Chico Anísio, o Chico Anísio. Aí me deu uns detalhes lá, papel do maior rapoio, aquela do Chico mesmo me induziu. Maior rapoio, eu te dou o maior rapoio. Aí eles dão porra aqui, que todo mundo me cobra isso na roda, porra aqui. Eu disse, não, eu te dou o maior rapoio. Esses chavões foram também criados pela produção ou tem alguma autoridade sua? Eu e o Chico Anísio, nós bolamos a coisa, ele me ajudou muito. Ah, eu filhos também tenho, querido. O senhor tem filhos? Isso é pai? Não, sou mãe. Há quantos personagens você emprestou e ainda empresta a sua voz? Ah, isso tem números. Você é um Kung Fu famoso defensor da lei. Sim, madame, sou eu mesmo. Bem-vindos, meus jovens. Ah, uma delícia. Você disse que se eu aceitar o trabalho, essas crianças, inclusive o Billy e a Mandy, têm que fazer o que eu disser, senão posso mandar que eles sejam punidos? Cada personagem você dá uma tonalidade de voz, de entonação. Ah, sem dúvida. Por força de direção ou pela sua percepção, pela sua capacidade profissional? Ah, eu acho que é isso. E coisas, por exemplo, o Scooby-Doo, que é o mais famoso. Mais famoso, né? Eu entrei para o Guinness Book com o Scooby-Doo e fui baseado em um fato muito engraçado. De madrugada, os gatos começaram a meau, 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 que coisa incrível. Eu não aguentei, mas levantei e olhei o que eram os gatos, peguei uma bacia d'água, enchi, subi no fogão e fui na janela para jogar em cima dos gatos aquela água gelada. Quando eu olhei para baixo, um negão de uns dois metros de altura ia pulando o muro da minha casa. Quando eu vi aquele negão lá de baixo, eu tremi com a bacia, joguei e fiz... Isso foi o tom que eu acabei dando para o Scooby-Doo. Oh, salsicha! Quer dizer, já tinha um fundamento. Eu comecei justamente aquele fato. Foi muito engraçado. E colou. Não! Ei, olha! Vantagens! Como contra a regra, era muito comum eu fazer voz de bicho. Eu queria macacos, até cobra, eu queria. Põe uma sumidade na época. Então eu tinha muita habilidade para fazer isso. E me serviu para fazer o Scooby-Doo. Da dublagem eu fiz o Alf, o Popeye também. Olivia, o Popeye. E tem um outro fato muito engraçado que na rádio, eu nunca me esqueço, que botaram doze galos dentro de um estúdio em cima de microfones, para cantarem para cantarem para um americano escolher, para Sidney Ross, um canto de galo para anunciar o jornal. É o jornal da Tupi. Quando o galo canta, a Tupi informa. E fazia um espanto, fazia um cunho, nada dos galos cantarem. Aí eu encontro a regra que tinha lá, colega meu. Apareceu o Drummond para fazer o galo. Pois é, ele disse assim, vai chamar o Drummond, que ele entrou agora aí no estúdio, vai chamar o Drummond lá em cima. Ele disse, pá, o negócio é sério. Não, ele faz um galo direitinho. É para chamar a atenção dos galos para eles cantarem. Então eu fui chamado lá e vim, me inteirei logo do que era e mandei ver. Isso na época eu tinha 22 anos. Tinha fôlego mesmo. Tudo bem. Aí os galos começaram a cantar. Uns quatro ou cinco lá cantaram. E o americano que escolheu, Sidney Ross, escolheu o meu galo. É uma história que eu tenho com os bichos, o peru, o galo, o Scooby-Doo. Graças a Deus. E tudo isso agradou sempre muito a criança. Onde quer que eu vá, a criança me seduz. Estou louco por criança. Drummond, vou te fazer uma solicitação. Faça uma mensagem aí para os nossos telespectadores com relação ao nosso bonde. Bom, o que eu tenho a dizer é que me é muito caro. Bonde é alegria. Mas eu mando aqui a minha mensagem. Com meus conhecimentos, o meu tamanho artístico. Eu quero que tenha muita sorte, os seus produtores, não é isso? Quem inventou o programa. Porque o programa realmente é um programa maravilhoso, que pode ficar para sempre. E aqui a minha mensagem é essa. Que seja realmente assim. Que fique para sempre um programa como esse. Bonde, alegria. Salsicha! Bonde, alegria! Scooby-Doo-Boo!